Bom dia São Borja, estamos agora preparados para fazer o procedimento de fronteira. Olha a dica para quem chega em São Borja no domingo, a lojinha lá na fronteira está fechada da Carta Verde, então você vem aqui na casa do Evandro. Lá você pega o mapinha, você vem aqui na casa dele, Evandro, para fazer o seguro Carta Verde. Ele te atende em casa no domingo e faz o seguro na hora para você. 30 dias, 80 reais. 15 dias, 60. Tem seguro viagem também. Tem seguro viagem, todos seguros aí, o grande Evandro. Está gravando aí, irmão. Ainda ganhou um óculos, cara. Que isso. Vê se funciona. Olha, que que isso. O Badauê vai perder os óculos na estrada. Caiu do bolso. Será que vai funcionar, Badauê? Não. Não? Não, porque forte. Então não foi dessa vez. Defeitinho. Característica, olha lá. Ele não está ruim. Ah, velocímetro embaçado. Isso é uma ralha de verdade, cara. É, se o que fica ruim, ele fica até aqui, cara. E a chuva foi ontem, o sol de hoje. Ah, é casa do João Goulart. Eu vi a foto do João Goulart na entrada da cidade. Eu falei, ué, por que que botaram a foto do João Goulart aqui? Eu lembrei, é a foto do presidente. Agora a gente acabou de passar pela casa do João Goulart. Que maneiro. Aqui é o Bradesco. Badauê, como usar óculos, é idoso. Vai parar na vaga de idoso? Então, beleza. Vamos parar contigo, então. Deixa. Vamos sacar um dinheirinho aqui no Bradesco. Porque o câmbio está melhor real peso lá na fronteira. Lá na entrada tinha foto de dois presidentes. Eu só reconheci o João Goulart. Mas tinha do Getúlio também. Getúlio nasceu aqui em São Borja. Lançou dois presidentes do Brasil, a cidade. Valeu, São Borja. Agora a carta verde e dinheiro sacado. Vamos pegar a ponte. Aqui seria o carta verde, mas o domingo está fechado. Então, vocês viram a gente indo na casa do brother. E aqui é a do Ana. Não pode filmar não, mas estou filmando. E aí, vamos fazer? É, não fecha, cara. Vou mostrar para eles aqui, ó. Filipec, até que fim você está rico? Aqui. Meu Deus do céu, quase uma Venezuela isso. Mas olha, ele falou assim. Quando chegar no posto de gasolina, tu vai dar metade. Eu ainda botei aqui um pouco. Porque está 50 pesos o litro. Como assim, cara? Era 5 pesos o litro. Da última vez que eu vim, estava 11. Eu falei, nossa, inflação 100%. Agora inflação 1000% desde 2013. Cara, Argentina, meu Deus. Vamos ver. Vamos entrar lá para poder dizer melhor isso. Vamos pegar os dois jogos na Sul-Americana. Agora, oficialmente em solo argentino. Badalé sem os óculos. Está chegando porra nenhuma. Tem um pedágio ali, cara. Pedágio. 500 metros o primeiro pedágio, gente. 10 reais. Não, 10 pesos, mano. É, lá ali, ó. Tudo bem? 10 pesos ou 10 reais? 10 reais ou 100 pesos. Nossa, 10 reais. Vamos virar à esquerda na Ruta 14. É uma rodovia que vai nos levar até Buenos Aires. 800 quilômetros em direção sul. Até a capital federal da Argentina. Nós entramos por São Borja, porque de São Borja até a Uruguaiana, a estrada estava em péssima condição. Foi o que nos avisaram, né? A galera do posto de gasolina, do hotel. Então, decidimos já entrar na Argentina e fazer esse trecho pela Ruta 14. O asfalto é muito bom, apesar de terem algumas carretas a 80 km por hora. O asfalto é muito bom, você consegue andar a 120. Obviamente, com todo o cuidado, porque se você avistar a polícia camineira, pode dar problema. Principalmente, para ultrapassar em faixa continha. Simbora, ultrapassar umas carretas. Rodamos nem 10 km. Tem uma barreira policial ali, em frente à cidade de Yaperu. O Yaperu, Yaperju, alguma coisa assim. Essa cidade, ela é a cidade natal de São Martim, que é o libertador argentino da América Espanhola. O que? Vamos abastecer lá em Passo de los Libres. 20 por hora? 20 por hora, 60 por hora, vai passar em ponte. Não sei, acho que os engenheiros argentinos têm medo das pontes. Tem que passar bem devagarinho. Aí, como eu estava falando... Ah, tem lombado aqui, ó. Ó, tem lombado. São Martim nasceu em Yaperu. Aí, lá tem a casa, onde ele nasceu. É um museu bem bacaninha. Da história da libertação, né? Da Argentina. Não é libertação, é independência da Argentina. Muito legalzinho lá. Vale a pena a visita. Faz parte desse roteiro das missiones. São Tomé, Yaperu. Mais acima, tem outras cidades bacanas. São Ignacio, que tem uma igreja lá, Guarani, muito bem preservada. Vale a pena esse roteiro das missiones. Recomendo, quem não fez, faça. IPF é como se fosse a Petrobras, do Argentina. É um posto bem característico daqui. Está caliente. Essa foi para o Alasca. Alasca? Foi para o Alasca. Com ele. Mira, meu Deus. Meu Deus, que viajo hermoso. O nome é La Juanita. Ah, La Juanita. Essa moto foi para o Alasca. Olha, você ganhou. Agora quer essa foto, né? Acho que não paga. É, a moto não paga. Tem que passar pelo lado. Graças. A moto não paga. Show de bola. Geralmente tem uma passagem do lado ali, mas esse não tem. Ah, tem sim. É atrás da casinha. Chegamos a Entre Rios. Polícia camineira. Hã? Polícia. La policia. La camineira. É, meu irmão. Aqui, ó. Cheio de carreta. Como é que deixa o asfalto? Parece duas canaletas. Uma de cada lado. Caminhão. Caminhão. Muito caminhão. E esse sol de rachar. O asfalto fica quente, o caminhão passa. Não? Olha, galerinha, ó. Falei, já, já, cara. Acabou o cartão de memória, eu não pude gravar lá a polícia camineira parando a gente, mas... É, tomou uma dura. Caramba. 100%. O cara virou pra mim e falou assim, suja. Falou? Inseto. O quadril tá todo sujo. Porra. Mas aqui na Argentina é normal, assim, porra do sol, inseto pra caramba. Tua viseira fica cheia de insetos. Agora já são o quê? Sete blau, né? Sete vinte. Olha só. Não, onde é? Qual o Colom? Colom Entre Rios. É R. Ah. Estamos em Colom Entre Rios. Paramos aqui para abastecer e vamos pernoitar. Porque Badalhuei está sem óculos e à noite sem óculos. Não enxergo. Niente. Niente? Nada. Nada, niente. E a moto do Badalhuei fez 19 com a gasolina super. Não gostou da gasolina argentina. Tem ela a serfeça glacial? Não. Não tem a glacial. Estou andando agora também. Infelizmente, não tinha glacial. Tá, Cadê? Bom dia, Juanita. Será que você vai pegar de primeira? O Juanita está girando e não está pegando. Ontem eu subi essa rampinha aqui empurrando a moto. Juanita, você foi empurrada. Porque você não pegava. Mais um posto de controle da Gendarmeria Nacional. Aqui é mais próximo a Zarate. Que é onde acontece a maioria dos relatos. Da galera que acha a casa pelos policiais. Vamos ver. Olha lá. É uma avestrão a moto deles. Obrigado. Ah, rapaz. Entre rios. Não é mais o mesmo. Badalhuei está comendo biscoito. Quero. Tomou desayuno lá. O desayuno aqui na Argentina. São dois medialuna. Meia lua, né? E café e um copo de suco de laranja. Aí ele roubou os biscoitinhos do restaurante ontem. Obrigado. Obrigado. Valeu. Esse está gostoso. Só não posso falar faroca. Comi metade da minha bandana. Polícia de entre rios. Polícia de entre rios. Mais um controle policial. Esse chegando em Zarate. Não tem ninguém na pista. Por um acaso, ontem um rapaz me falou que pela manhã é mais tranquilo. E o problema mesmo das paradas era a tarde. Mais pro final do dia. E eu percebi que os caminhoneiros, a tarde, eles andam todos em comboio. Tudo juntinho. Pra chegar, sei lá, na polícia juntinho e passar todo mundo. Talvez por isso. Vários caminhões com placa do Brasil andando juntos. Estamos saindo de entre rios. Olha o tamanho dessa ponte estalhada por cima de um dos braços do rio Uruguai. É maneiro. Aqui nessa região, entre rios e a província autônoma de Buenos Aires. Vem a junção do rio Paraná com o rio Uruguaia. O rio Uruguaia aqui, Paraná aqui, eu sei lá. É rio Paraná. Tá aqui, ó. Rio Paraná-Iguaçu. Que é o rio que vem lá de Força de Iguaçu. Rio Paraná aqui. Enquanto com o rio Uruguai lá embaixo faz o Mar Del Plata. Olha que ponte maneiro a estalhada. E aí a gente sai lá da província de Entre Rios e entra na província de Buenos Aires. Entrando em Buenos Aires agora. Show de bola. E o tempo mudou. Antes tava sol, hoje já tá frio. Tô sentindo até um pouco de frio na mão. De repente eu coloco o segundo na pele hoje ou amanhã. Rio Paraná de Las Palmas. Eles dão um nome diferente, mas é um braço do rio Paraná. Aí, mais uma ponte estalhada. Tá vendo? Foi falar mal dos engenheiros argentinos. É, Zarate. Isso mesmo. Vamos abastecer aí em Zarate. Olha, esse aqui tem o caminhozinho das motos. Tá vendo? Salida de escape. O desenhozinho de uma moto. Show. Dá pra passar? Dá. Aqui tá mais barato. 39 pesos. A gente pagou 43, né? Lá em Entre Rios. Ah, que legal. Perdi o parafuso da pinça do freio traseiro. Olha aqui. Fui frear agora pra parar. Falei, caraca. Tava meio que sem freio. É, vou ter que arrumar esse parafuso. Senti agora, parando aqui no posto. Vou abastecer e banheiro. Chegando em Buenos Aires, pela autopista pedagiada, 1,80 para as motos. Cinco faixas de enrolamento. 130, duas de 120, 110 e 100. Tem alguns pardais. Estamos aqui na linha vermelha, Rio de Janeiro. Complexo da Maré de um lado. A favelinha aqui do outro. Não, estamos na periferia de Buenos Aires. Os prédios grandes lá. Já começam os prédios grandes. E aqui é uma favelinha meio comunidade, talvez. No Tijolo. Na BMW sem ligar o pisca, eu não vou deixar entrar porque você não tem educação. Os prédios altos. Eu não gostei do mapa. É? Ele não mostra as ruas. Aí, Tamagotche morreu, mas a gente está com o P de Dosh. Porra, vamos reconfigurar o P de Dosh. É, vamos reconfigurar ele. Vou botar uma bosta. Pô, o P de Dosh está brabo, cara. A gente vai entrar ali, ó. Mas aqui tudo é curtição. A gente não conhece nada mesmo. Mas é Tucumã. Até olha nessa rua aí. É Tucumã aqui? É. Vamos na 9 de Júri, sei lá. Vamos dar uma volta aí. Ó, desligou o cilindro, ó. Tá aqui, ó. Ó, apagou o cilindro. Como é que ela fica acelerada? Aqui, ó. A bolsa, ó. Quando está calor, ele desliga o cilindro. A Juanita desabilitei isso quando eu configurei a SM. A Juanita está bem quente também. Vai ter uma corredorzinha, vamos? Vamos, mete aí, pô.